A quem iremos, Senhor? Canto de comunhão, 21º Domingo do Tempo Comum A quem iremos, Senhor? A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna, só Tu tens palavras de vida eterna Bendirei, Senhor Deus, em todo o tempo, Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem A quem iremos, Senhor? A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna, só Tu tens palavras de vida eterna Comigo engrandecei o Senhor Deus, exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que o busquei Ele me ouviu e de todos os temores me livrou A quem iremos, Senhor? A quem iremos, Senhor? A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna Só Tu tens palavras de vida eterna MAGNANGELLA Luego nausear, obrigada Última you